Faz completo vida, ela tá valorizada De lipo, lente no dente e liga no panada Corre seu lá fora, uma tal de vida Cara aí pra confirmar Várias bandeiras no insta dessa cavala Treinado, atento, sujeito, não nego várias Que vim, não vou ter dó, vou sabugar Não sei se é bom ou ruim, melhor nem pensar Então deixa em outra de fluir Giro louco é nóis, tds, tudo flui Patrocínio é caro, passa lá na loelã O Dila vem com papo de rimas louca na veia Elas quer um, vai dois, sabelhas comem bloqueia Sombra na capital, quatro mola de bandido Com a 24 no sol, isso que deixa elas loucas, nóis mavrek Beber tipo uísca, tá jogada no anzol Fura a lupa do bonde pra subir no foguetão O forte da quadrilha é o gelo no coração Ice na contenção, na bag, o clima não é verão Não sei se o amanhã chegar hoje tá muito bom Mas se chegar, se chegar Faz completo vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida, cara Cê tá corrida e voada na noite paulista Aspirância e assanha, novecentos grita É que eu vim lá da quebrada os menor terrorista Nem precisei ir pro crime pra virar notícia E é hoje que eu levo ela no bololo restaurante Mais um empreendimento que eu compro e canta no funk E ainda tem uns que fala que eu sou analfabeto Se me vê passa reto, que tá incomodando o favelado Eu não sou cedo O meu primeiro milhão eu fiz com 17 Confesso que eu gastei com puta que eu era moleque Era só motel mais caro, puta daqui a área E as bunda postava LED LED O moleque é mídia, tá fornecendo o Spotify das rapariga 011 é fato, terra dos menor paulista Que joga no tico e imposta as conquista no Insta Faz completo vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Faz completo vida, ela tá valorizada Em troca do job quer viver uma vida cara Agora é nós que tá no toque comandando as madrugada Sempre acompanhado com as bebês siliconada Depois que o menor virou celebridade Gasto meu dinheiro só com massagista Eu boto todas elas dentro da minha nada Só consumindo puta essa é minha vida Nós te patrocina, nem cê se diverte Vai passar a noite toda na goma do chefe Toda famosinha quer jogar na net Hoje eu vou te dar o que você merece Na solidão congelei meu coração Tava ferido e você não tava lá Agora tu com as suas amigas no peão Na intenção de conseguir me culpitar Faz completo vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara Por onde ela passa ela vai tá sempre enrocando Passei lá no Zima, deu corte americano E ela joga na cara Não nega que gosta de dar pro maloca Noite caiu ela tá pro progresso Fazer dinheiro sem sair da cama Ela quer vídeo me botar no flash Fazer o nome usufruir da fama No baile mostra o salseiro ela furando na minha Pagando de boa moça eu te conheço né Futuna na beira, fumaça na panameira Ela quer tá de companheira não tava a pé Personalidade forte eu sigo de cara fechada Pau no cu daqueles que já desacreditaram Tô em busca do ouro já que conquistei a prata Os humilhados serão exaltados Faz completo vida, tá valorizada Limpo o lente na pista Conheceu lá fora uma tal de vida cara E ae que infantiçaram? Jogador caro? Só lançamento avaliado em milhões Então toma! Tchau! 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 Tchau!